Gente do céu! Galera, nós acabamos de realizar o aquecimento, mas bloquearam a minha live aqui por conta da música. Gente, só porque vocês apareceram hoje em peso, caiu a live por conta da música. Vamos ver se a próxima música vai tocar. Obrigada, viu? Obrigada, Instagram. Obrigada, direitos autorais. Como que a gente faz, né, gente? Então, a gente acabou de aquecer. Tava falando aí da batida lateral, tá? Alterna, alterna. Pra conseguir fazer a movimentação, eu flexiono e alongo o meu joelho. E dá uma intenção com o quadril pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. O nosso braço subiu até a altura do ombro. Relaxa um pouco o cotovelo e palma da mão pra baixo. Mais uma leve subidinha aqui no seu pulso. A gente vai revisar o que aconteceu na aula passada. Então, a gente tinha feito isso aqui no lugar. Isso aqui, né? A batida lateral no lugar. Pisa, solta, desloca lá pra frente. Pisa, solta, desloca lá pra trás. Desloca, desloca a lateral. Cada vez que apoiar o pé, transferir o peso, solta o quadril. Girou. Cinco, seis, sete. Segura a esquerda. E gira, gira. O nosso braço. Vou deixar no lugar. Vem pra frente, vai subindo. Vai pra trás, vai descendo. Lateral. Vai girar. Esquerda. Desloca. Vai girar. Aí, nós vamos realizar esse daí na música. Esse movimento já está salvo aí nas outras aulas. Hoje, nós vamos colocar também a batida dupla. Então, se eu tava aqui alternando o joelho e soltando o quadril pro lado, agora eu vou fazer um movimento um pouquinho menor e repetir. Um pouquinho menor e repetir. Então, o mesmo lado eu bato duas vezes. Então, se eu quero ir até essa distância, eu tenho que fazer metade completa. Metade completa. Um, dois. Finge e solta. Pequeno termina. Pequeno termina. Pequeno termina. Pequeno termina. E o braço. Um, solta. Dois, solta. Um, solta. Dois, solta. Finge, solta. Finge, solta. Finge, solta. Finge, solta. Vamos colocar um braço aqui. Igualzinho o anterior. Se eu fui pra direita, deixo o braço direito aberto. Um, e dois, e. Finge, solta. Finge, solta. Finge, solta. Finge, solta. Cinco, seis, sete, oito. Aí, pra trabalhar o tipo e tempo em nossa coordenação, nós vamos realizar batida simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla. O que é isso, Ana? Um, um, dois. Um, um, dois. Simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla. Um, um, dois. Um, um, dois. Um, um, dois. Um, um. E o braço? Simples, simples, lado. Simples, simples, lado. Simples, simples, lado. Tá, tá, lado. Um, um, e. Tá, tá, tá. Um, um, e. Se eu quiser andar. Um, um, e. Tá, tá, tá. Um, e. Vai pra frente. Vai pra trás. Tá, tá, tá. Frente. Trás. Vamos brincar disso na música? Vamos. Vamos rezar pra não cair de novo? Vamos. Solta o lugar. Solta, 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 solta. Mais oito. Um, dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos pra frente. Três, quatro, cinco, seis, sete. Volta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lado. Três, quatro, cinco, seis. Vai girar. Cinco, seis, sete. Pega. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco, cinco. Estufa. Cinco, cinco, estufa. Um, e. Dois. Um, e. Dois. Cinco, cinco, dois. Cinco, cinco, dois. Cinco, cinco, dois. Cinco, cinco. Vamos andar. Simples, simples. Um e dois. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita, direita. Tá, tá. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Parará. Dois. Simples, simples. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Só mais uma vez. Tudo, fim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis. Vai voltar. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e dois, três, quatro, seis. Vai girar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mistura. Simples, simples. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Simples, simples. Dupla. Vim, 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 vim. Dupla. Vim, 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 vim. Dupla. Vamos lá. Um e... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Agora só dupla. 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 Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Um, dois. Um, dois. Um, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E relaxa. Chega de batida. Aí. Na nossa aula anterior também, nós fizemos batida e o oito pra trás. Então, nós vamos fazer o oito pra trás. O público que está aqui no presente já sabe, então aproveita pra treinar. E o oito pra frente. Então, a gente imagina que tem o símbolo do infinito desenhado aqui no chão e vai realizar essa aumentação com o quadril. No oito pra trás, o que que eu vou pensar, ó? Levou o seu quadril, fez o lá pro lado direito. Levei o peso, só a lateral, a lateral. Quadril direito eu levei lá pra trás. Depois que eu levei o quadril direito pra trás, eu vou levar o esquerdo. Leva direito pra trás, leva esquerdo pra trás. Direito pra trás e esquerdo pra trás. Tentando segurar ao máximo o seu tronco. Não é pra ficar travado. Mas, você não tem foco. Quem vai é o quadril. O tronco continua lá de frente. Tá? Esse é o oito pra trás, que tá aí na nossa aula dois de dança do ventre. O braço básico, né? Igual o anterior, subiu até a altura do ombro. Relaxa o cotovelo e arruma lá a mãozinha. Hoje, oito pra frente. Então, pensando na mesma ideia, ó, levei pra lateral. O que que eu tenho que pensar com o meu quadril direito? Que ele quer vir de aqui da lateral pra frente. O esquerdo foi pra trás? Vem pra frente. Vem pra frente. Imaginando sempre que tem um símbolo do infinito. Que é o oito deitado aqui no chão. Não tire o calcanhar do chão. Mantenha aí a altura da sua crista ilíaca na mesma altura. Ela não fica oscilando. E traz de trás pra frente. Arruma o braço. Arruma o sorriso. E torce, 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 torce. Cinco, seis, sete, oito. Se eu tô fazendo esse movimento e eu quero voltar, quero ir pra trás, vai ser nas laterais que eu vou mudar a minha direção. Tá? Então, eu já tava fazendo oito pra trás. Aqui, ó. Traz, 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 oi. Volta. Vem pra frente. Oi. Leva pra trás. Então, eu vou colocar a música. A gente vai treinar o pra frente, que é o novo. E tentar fazer pra trás e pra frente. E você tentar decifrar aí a diferença de um pro outro. E deixar o seu quadril treinadinho pra realizar os dois. Bora. Pra frente, hein? Arrumou o braço, levou pra lateral. Vem de frente. 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 Tá? Tá? Cuidado pra não acelerar isso. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Torce. 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 Tá? Tá? Cinco. Seis. Sete. Tenta colocar o braço fundo. Subiu. 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 Vira a palma da mão pra dentro. Desce. E. Vira a palma da mão. Desce. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa o braço lá embaixo. Vem pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. O braço tá embaixo, mas ele não tá solto, relaxado. Posiciona do lado do corpo. Agora eu vou contar oito tempos de cada um, hein? Vamos deixar o braço posicionado lá do lado do corpo, hein? Já com o braço. Vou contar. Vou contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Voltou. Vão frente. Vão frente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pra trás. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Vão frente. E voltou. Um. Dois. Três. Quatro. Vão frente. Seis. Sete. Dois. Relaxa. Aí. Bom. A minha proposta com essas aulas de dança do ventre é que quem chega aqui possa aprender um pouco aí sobre a dança do ventre. E quem já sabe, gente, pra que o movimento fique bom, é sempre importante que a gente esteja aperfeiçoando e tentando realizar ele cada vez melhor. Ok? Eu vivo nesse eterno aprendizado, né? Tô sempre dando aula de iniciante. Então, eu tô sempre treinando. E é a partir dos movimentos iniciantes, básicos, que a gente consegue fazer maiores evoluções. Aí, pra finalizar a aula de hoje, nós vamos começar a pensar no movimento das mãos. Eu vou girar a minha mão, né? O meu punho, pra dentro. Gira pra dentro. Ana, não entendi. Ó. Eu tô trazendo pra dentro de mim. Ó. Pra mim. Pra mim. O pra fora é como se eu falasse, ó, sai. Sai. Posso usar pra fora, na dança do ventre? Pode. É que é mais comum a gente consumir utilizar mais pra dentro. Eu não sei fazer direito, mas no flamenco a gente tem, inclusive, com os dedos, o para fora. Então, pensa nesse giro pra dentro. A minha mão. Eu vou pensar sempre em deixar o meu dedão escondido, não é travado. É só relaxado e escondido. Os meus dedos juntos, mas não são grudados também. Até o olho, né? Ficou assim. Eles são relaxados. E eu vou pensar em subir e voltar. É como se eu subisse, subisse, subisse e alongasse. Desce, desce, desce. Sobe, 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 sobe. Desce, desce, desce. Fechou. Abriu. É bom que esse aqui, ó, dá pra treinar sentada. E a outra mão direita. Fechou. 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 Repara lá se os dedinhos estão juntos, se o dedão está escondido. E sobe e abre. E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar o meu giro do punho e fechar e abrir as minhas mãos. Girou o punho. Fecha e abre as mãos. Vou deixar só a mãozinha aqui na telinha, ó. Girou. Fecha e abre. Girou. Fecha e abre. Ana, e o anterior, posso fazer também? Pode, ó. Pode ficar só aqui. Fechou, soltou. Fechou, soltou. Ondulação de mãos. Coloca o giro do punho. Fecha e abre. Fecha e abre. E vai tentando brincar com o posicionamento das suas mãos enquanto você faz isso. Como se elas estivessem conversando entre elas. Tá? Bom, então hoje a gente fez as batidas. O oito pra frente, o oito pra trás e um pouco aqui das mãos. Já sabe, né? Não acabou não. Vamos fazer tudo. Bora juntar isso tudo. Vou pôr a mesma música pra não ter erro. Se não caiu ainda, vai que eu coloco uma música e me caia a live agora. Bora no final, né? Arrubou. Bateu. E fica. 7, vem pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. Batida dupla, hein? Dupla. Dupla, dupla. Dupla. Dupla, dupla. Deve como estudar. Simples e dupla. Simples, simples. 1 e 2. 1 e 2. Simples, simples. 1 e 2. Um e dois Um e dois Mão pra frente Daqui a pouquinho Um e dois Vamos lá Um e dois Um e dois Direita aí Tá, tá, tá Esquerda aí Tadará Direita aí Tá, tá, tá Esquerda aí Tá, tá, tá Oito pra trás Pra frente e volta Sete Oito Voltou, atrás E o braço Sete Oito Pra frente Sete Oito Posiciona a perna E só agia o cu Gira, abre e fecha Vai subindo Vem, se vai pra trás Vou deixar o braço Vem, se vai pra trás Deixa lá na frente O seu corpo Fecha Gira Abre Agora, ó Agora, ó Braços paralelos Fecha e abre Um e dois Três Troca Quem tá em cima Desce Quem tá embaixo Sobe Dois Três Vai por dentro Um e dois Três E troca Um Dois Três Troca Um Dois Três Troca Dois Três Volta aqui, ó Fechou Trocou Fechou Trocou Fechou Trocou Segura Trocou Segura E girou E vai descendo a mão Aí Espero que vocês tenham brincado aí com a mão de vocês Eu quando quero treinar a mãozinha E eu lembro também no início do meu aprendizado A gente ficava loucamente Como se elas estivessem conversando Não fica preocupada tanto em Ah, tem que fazer perfeitamente Deixa soltar Porque queira ou não A gente tá trabalhando diversas articulações Né? Então, pra ir trabalhando essa soltura Às vezes a gente Eu percebo nitidamente Quando eu faço as duas mãos Parece que não Quando eu faço a esquerda Eu sinto muito mais facilidade do que com a direita A direita dá uma travadinha boa A esquerda é mais faladeira Ela conversa mais Bom, meninas É isso Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje De dança do ventre E espero vocês na nossa próxima aula Que a professora linda Claro, não lembra qual que é Por isso que tem o calendário aí Pra gente lembrar Juntas Uma boa sexta-feira E muito obrigada pela presença de vocês Tchau, Ju Tchau, meninas Muito obrigada Por vocês estarem comigo Aqui na sexta-feira Isso Bota o coração Joga o coração pra Ana Oi, Dagmar Bota o coração aí Até a nossa próxima aula Um grande beijo Tchau 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 Tchau